E aí, pessoal! Aqui é a Melas Eficial! Aqui é o Esteban! E a sua família e hoje vamos fazer algo diferente aqui no canal, então se preparem, vamos reagir ao trailer do capítulo 2 do Poppy Playtime! Nossa, eu não tô preparada, gente! Eu também não tô preparado! Olha só o que temos aqui! Esse é o Hug Wug! Nosso amado Hug Wug! Não, nada a ver, irmão! Mas peraí, eu tô em dúvida! Ele é um boneco aí ou esse é o Hug Wug verdadeiro? Não sei! Talvez pode ser o Hug Wug verdadeiro! Galera, ele era o monstro do capítulo 1, mas agora tá todo mundo triste! Por quê? Porque ele faleceu! Peraí, 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 gente! Tem uma mão se aproximando e puxando ele para longe! Não! Essa cena aí dele deitado me lembrou quando a gente jogou aquela caixa em cima dele, Estevão! Ah! Ai, essa doeu, Poppy! E aí, ele caiu no chão! Será que isso aí é um boneco ou é o tamanho real dele e ele é gigantesca? Ou tem uma outra opção? O quê? Será se ele não era gigantesco e quando ele caiu no chão, ele diminuiu e virou um bonequinho normal? Não é mais um monstro! Ele é um boneco agora! Peraí, Estevão! Essa mão pode ser de alguém tentando salvar ele! Uma amiga! Aqui é esse Missy! Será? Ela é rosa! E ele pode ter razão! Uou! O que é isso? Um trenzinho! Parece aquele trem das cores! Só que esse trem parece um pouco maior! O que é isso? Um trem? Quem ligou ele? A fábrica não tá parada! Uou! Será se agora é uma nova fábrica? Uma parte secreta! Olha só! Tem luzes! Igual aqui, ó! Onde a gente grava! Será que aí gravava os comerciais do Huggy Wuggy? Eu acho que a gente vai entrar nesse trem! E quem vai entrar lá atrás da gente? É a Homem Long Legs! Aquela aranha! Igual a tuplação! Só que a gente tá no trem! Igual o vídeo do Roblox que a gente travou e eu tava no trem! Sim! É verdade! Uou! E olha só! Tem muitas teias de aranha! Isso significa que esse lugar tá abandonado! Será que é a fábrica? E o Homem Aranha passou aí! Mas não tá mais abandonado! Porque a gente chegou! Ai, eu não quero ir pra essa fábrica, não! Cagão! Eu vou ver o que ela vai falar, gente! Ela falou uma coisa! O que eu me tornei? Quase! Gente, quem tá falando é uma mulher! Ela tem uma voz bem bonita! O que eu me tornei? Olha só a nossa visão! Estevam! Nossa! Daqui a alguns dias você vai estar jogando esse jogo! Estamos ali pra cima andando! Ai, Mila, pega o pose! Ela falou, eu sou perfeita! Você é perfeito! Ela me chamou de perfeita! Então pode ser bonzinha! Muito bonzinha! Deve ser uma amiga! O que é isso? Parece que a gente tá em uma esteira! Uou! O que é isso, Virgi? A gente vai pegar! Virou a mão! A mão não é mais vermelha! Como assim? O que você não faz? Olha o que eu percebi! Peraí! Ele tá sem mão! A gente tá sem mão! Será que aconteceu alguma coisa? Será que seria a mão vermelha e só mudou a cor? Será que alguém comeu a nossa mão vermelha? O que é isso? Olha essa escada! Uou! Será que a gente vai ter que descer essa escada? Essa escadona! Tá muito confuso! Ela tá falando, gente! Muito perfeita para perder! Gente! Ela não gosta de perder! Só de ganhar! Por isso que ela não gostou que o amigo dela perdeu! E olha o bração dela pra onde ela tá levando ele! Olha lá! Um braço! Nossa, subiu ali as paredes! E levou o nosso amigo! Ai, tomei um susto! Peraí! O que você não faz? Olha só! Parece que ela tá com eletricidade, Estevam! Uh! Tá apertando os botões! Uou! O que é essa fala? Esse é o tal do cagão! Tem um girassol ali em cima! Ela falou alguma coisa dangerous! Tipo, correndo o grande perigo! Será que essa flor é do mal? É um novo personagem! Será que a gente tem que salvar essa flor? Olha, a gente olhou pra cima e ela não perfeita! Nada! Ah, que bonitinha! Pop! Nossa! Tem um monte de caixas aqui, olha! Tem a flor! Acho que essa flor pode ser alguma coisa! Tipo, aquela flor vermelha! Do primeiro capítulo! Sim! O Huggy Wuggy era um boneco que criou vida e agora ele voltou a ser boneco! Será que a flor vai virar um monstro também? E a Poppy também! Ela está assistindo todos os seus movimentos! Chega em palavras! Chega em palavras! Uou, e olha onde a gente está! Parece ser a creche do Moon e do Sun! Sim! They care! Uou, vamos ver o que vai acontecer! Opa! Eu vi um pouco! Ele está fugindo! Ele está fugindo de alguma coisa, Mila! Ele está fugindo! Espera, a gente tem que ver o que era aquilo! Foi muito rápido, não deu pra ver! Ele olhou pra trás! Olha que legal! Meu Deus! É uma largadinha! Nossa! Que laringão vermelho! É uma centopeia! Vamos continuar! Oh, oh, oh! Não! Não! Ele está batendo em monstros! Não é monstros! São Huggy Wuggy coloridos! E olha o que ele está fazendo! Ele está dando tapas deles! Não é melhor ter cuidado! Eu vi um amarelo também! Ela está falando! Ela está nos ameaçando, guys! E olha isso! A gente saltou de um super buraco! Nossa! Mamãe não gosta de convidados! A minha mamãe também não gosta que cheguem aqui com convidados sem avisar ela! A minha mãe não tem convidados! Eu sabia! Nem Nate! Não entendi! Gente! Ela sabia sobre alguma coisa! Uou! Que isso! Passou tanto tempo! Como assim? Como assim, gente? Ela nos conhece? Olha só! É a Monilong Ness! Quem será ela? Será que é a Poppy? Não sei! Será que é alguma boneca que a gente conhece também? Gente! É uma personagem nova! E ela parece bozinha! Não! Ai! Ela aparece pra gente assim! E por que ela falou que passou tanto tempo? Ela já nos conhecia? Irineu! Você não sabe nem eu! Vocês lembram que logo no início do capítulo 1, a gente é um trabalhador antigo da fábrica e a gente vai voltar pra lá! Então, a gente já conhecia ela! Será que não era o funcionário que nos conheceram? Nosso amigo? Será que a gente criou ela? Por que que ela chama mamãe? Por que que ela tá aí? Nossa! E vai sair esse mês! Voando nas teias! Nossa! Parece um trailer de Homem-Aranha! Agora a gente vai ver um novo vídeo da Monilong Ness! Em animação! Pessoal, pessoal! Bem aqui! Aqui está você! A gente estava procurando! Vocês não têm ideia do quão feliz eu estou pra ver vocês! Olha pra trás! Eita! Vocês parecem que viram fantasma! Tem uma mão gigante atrás de você, Poppy! Que era a Monilong Ness! Gente, por que que é a lente amarelo? Porque é um jogador! Nosso nome! Jogador! Player! Ok, já era pro Hugwug! Adeus! Presta atenção! Vamos ver, então, o que que vai acontecer! Com certeza ela vai capturar o Hugwug! Meu! Ele tá tremendo! Eita! O que ela falou? Já passou tanto tempo! Como assim? Igual no trailer, Estevam! É as falas dela! Ela pegou o Hugwug! Pessoal! Pessoal! Calma, Hugwug! Vamos! Vamos atrasar! Ué! Por que que ela é mal com o Hugwug? Eles são inimigos! Ai! Levou ele pra longe! Eu acho que é porque ela é a mãe dele! Ela quer cuidar do Hugwug! Pra onde ela tá levando ele? Eu não sei! Eu nunca estive nessa parte da fábrica antes! Eu falei uma... Uou! O trenzinho tic-tac! Nossa! Onde nós estamos? Parece que estamos numa estação de trem! Olha só! Que nem no trailer, Estevam! As teias! Será que vai acontecer? Ela me negou! Nossa! Não! Hugwug! Ai! Ele tentou me segurar! Tadinho! Nossa! Parece uma aranha! Ela vai falar! Ela vai falar! Ela tá cantando com a lona aranha! Subiu pela parede! Não pode ser! Mami Long Legs! Subiu! Não se preocupe, Hugwug! Nós estamos vindo! Tudu! Uou! Vamos entrar em um túnel! Nossa! O que é isso? Estão indo atrás do Hugwug! Olha que a Poppy tá nos ajudando! Será que quando a gente libertou ela da caixa, ela vai nos ajudar nesse novo capítulo? Ela virou boazinha! Olha só quem apareceu no nosso trem! Era tudo uma armadilha! Eu não acredito! E ela é gigante, pessoal! Eu acho que eu acertei! Nossa! Uou! Nossa! Que a gente perde a mão! Nossa! Ela jogou nossa mão pra fora! Não acredito! Mas eu acho que eu já jogou com a minha comida por muito tempo! E o tremzinho vai cair! O que vamos fazer agora? Eu tenho a minha mão! Dê a minha chance! E agora? Tem um super escorrega ali! Eita! Nossa! Eita! Eita! Ah, não! E agora? Nossa mão vermelha! Olha só! A gente tem um lugar... A mãozinha verde tá ali! Gente, esse lugar tá cheio de teia! Vai acontecer alguma coisa! Não, o que que houve? A gente pegou a mão e caímos numa creche! A creche do chão! A creche, pessoal! Que inspirou o trem! Peraí! Que acertopeia! Nossa! Então é isso na fuça! Ai, tadinha! A gente bateu nela! Coitado! Ai, ele não é do mal! É porque tudo que tem nesse lugar parece que quer comer a gente! A minhoquinha parece ser do bem! Tomara! Ufa! Ah, nossa! A rosa gigante! Uma teia rosa gigante levou ela lá no céu! Ela! Vocês vieram para a minha armadilha! Não está aí! O hang de volta! Ou então o quê? Ele vai esmagar a cara dela, Estevam, com a mão! Nossa! Coitada da mômia! Não é player! É, eu não sei! Você viu o que ela acabou de fazer com a minhoquinha? Então toma isso! Ah, não! Boa tentativa! Ele apertou alguma coisa! Que coisa foi esse? Agora tome todos os Huggy Wuggy que você quer! Como assim? Não acredito! Ela não vai dar o nosso Huggy Wuggy amigo! Ela vai dar a tropa de Huggy Wuggy! Uau! É aquela cena! Nossa! São muitos deles! Nossa! Nossa! Esses Huggy Wuggy eu não quero! Nos capturaram! A gente foi parar em algum lugar! É aquela outra cena lá! Será que é a cena da Flo? Sim! Não! Não! Não vai olhar pra cima e a Flo tá ensuarinho! Será? A Flop tá pedindo ajuda, não é? Quem tá pedindo ajuda? A Flo! Será? A Huggy Wuggy Wuggy! A Huggy Wuggy Wuggy! A Huggy Wuggy Wuggy! Nossa! Que risada maléfica! Nossa! E ela ficou com o nosso Huggy Wuggy! Então, pessoal! O Spor Vinte de hoje é a nossa primeira vez vendo juntinho com vocês o trailer do capítulo 2 do Poppy Playtime! O que você acha que vai acontecer? Tá todo mundo ansioso pra esse capítulo 2! A gente quer muito jogar! Deixa o like se você gostou da Momy Long Legs! E tá muito ansioso pra ver a gente derrotar ela também! Será que vamos conseguir? Eu não sei! Então foi isso, pessoal! Um grande beijo e tchau!